Fala galera, beleza? Jack na área. A gente está aqui hoje para mais um vídeo galera. Esse trampo aqui era a tatuagem de um cliente que tinha feito, tinha dado início a esse trabalho aqui com o tatuador e passou há um ano aí sem mexer nela, sem dar continuidade e me procurou para saber se eu continuava, se eu terminava o trabalho e o resultado é isso aí do vídeo e vocês vão acompanhar aí o processo. Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like para fortalecer. Valeu galera, é nóis! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.